Se fosse pela técnica, de repente a gente não tinha vencido. Depois a gente foi aprimorando. Então, eu acho que foi um jogo de bastante intensidade. Pensar que enfrentamos uma equipe de muita qualidade. Nós já sabíamos disso, dos pontos fortes deles. Hoje não tem. A gente estuda a equipe adversária, eles estudam a nossa. E a gente vai pedir pra eles ganhar um lugar legal. E, como falei, tanta intensidade que a gente teve, né? Tivemos dificuldades, mas é normal. É normal. Acho que no primeiro tempo, você não me lembra de não estar nenhum no gol. Acho. Mas acho que a gente foi premiado por essa vitória aí.